Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. Não ignore o chamado de Deus e dos anjos da riqueza. Eles estão vindo desbloquear a sua vida financeira. Você já notou como este vídeo chegou até você, de forma tão perfeita? Não é mera coincidência. É uma sincronia divina. Deus e os seres de luz estão conspirando para ver você feliz e transformar sua vida. Desbloqueando caminhos financeiros que talvez você nunca tenha imaginado. É imprescindível que compreendamos o valor da oração em nossas vidas cotidianas. Orar diariamente é abrir uma porta para que o poder de Deus atue de forma eficaz em nosso dia a dia. A simples conversa com o Divino é capaz de derrubar todas as barreiras que nos prendem. Nos libertando das amarras que nos impedem de receber auxílio celestial. Imagine-se cercado por um círculo de proteção que repele todas as adversidades e nos guarda contra qualquer mal que ousar nos tocar. Esse é o potencial milagroso da oração. No entanto, lembre-se de que orar não deve se limitar a pedir. É igualmente importante agradecer pelas bênçãos que já recebemos. A harmonia entre nossos pedidos e nossos pensamentos e ações é fundamental para desbloquear as dádivas que Deus tem reservadas para nós. Se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais orações, por favor, se inscreva, deixe seu like e ative todas as notificações. Compartilhe o seu testemunho de fé e deixe sua mensagem de esperança nos comentários. Juntos, somos mais fortes na busca por um milagre financeiro. Deixe nos comentários a frase Recebo dos arcanjos de Deus, a energia dourada do círculo de luz, para desbloquear os meus caminhos financeiros. Amém. Para começar, acalme seu coração. Feche os olhos e respire profundamente. Eleve sua vibração com a energia da abundância e da prosperidade, que agora está fluindo ao seu redor. Neste momento sagrado, inclinamos nossos corações perante a grandiosidade de Deus. Clamando pelo seu auxílio em nossas vidas. Pedimos que Ele destranque nossos caminhos financeiros e nos guie em direção à transformação e fortaleza necessárias para aprimorar nossa fé. E nos mantermos em sintonia com sua presença divina. Nós reconhecemos nossa herança divina e pedimos que Deus cumpra seu propósito em nossas vidas. Rogamos que seu poder fortaleça nossas emoções, pensamentos e ações. Capacitando-nos a superar nossos erros e desafios financeiros. Poderoso, Arcanjo Miguel. Líder das hostes celestiais, cuja espada flamejante corta todo o mal. Imploramos, por sua proteção. Forme uma barreira impenetrável, à nossa volta, mantendo-nos seguros. Enquanto eliminamos obstáculos e desbloqueamos nossos caminhos financeiros. Poderoso, Arcanjo Gabriel. Mensageiro da justiça divina. Permita, que sua luz branca cristalina, abra nossos ouvidos. Para compreendermos os direcionamentos do coração, e recebamos a graça divina, desbloqueando as bênçãos em nossas vidas. Poderoso, Arcanjo Rafael. Regente da cura espiritual. Guie-nos, e ensine a nos defender contra males físicos e espirituais. Capacite-nos a caminhar, por trilhas seguras. Glorioso, Arcanjo Uriel. Guardião das riquezas divinas. Envolva-nos, na luz dourada da prosperidade. Deixe-nos ser preenchidos, por essa energia celestial, criando um círculo de luz que atrai riqueza, e prosperidade. Neste momento, honramos o poder de Deus, e de seus arcanjos. Agradecendo, por esta experiência sagrada. Esteja ciente, de que você está protegido pelo círculo de luz, dos arcanjos de Deus. Trilhando, um caminho de prosperidade. Pelo poder de Arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos, e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada de Arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do Círculo de Luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do Círculo de Luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de Arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Pelo poder de Arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do Círculo de Luz Divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada, de Arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do Círculo de Luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do Círculo de Luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de Arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de Arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de Arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de Arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Neste momento sagrado, inclinamos nossos corações, perante a grandiosidade de Deus. Nós, clamando, pelo seu auxílio em nossas vidas. Pedimos que ele destranque, nossos caminhos financeiros. E nos guie, em direção à transformação, e fortaleza necessárias para aprimorar nossa fé. E nos mantermos em sintonia, com sua presença divina. Nós reconhecemos nossa herança divina, e pedimos que Deus cumpra seu propósito, em nossas vidas. Rogamos, que seu poder fortaleça nossas emoções, pensamentos, e ações. Capacitando-nos, a superar nossos erros, e desafios financeiros. Poderoso, arcanjo Miguel. Líder das hostes celestiais, cuja espada flamejante corta todo o mal. Imploramos, por sua proteção. Forme uma barreira impenetrável, à nossa volta, mantendo-nos seguros. Enquanto eliminamos obstáculos, e desbloqueamos nossos caminhos financeiros. Poderoso, arcanjo Gabriel. Mensageiro da justiça divina. Permita, que sua luz branca cristalina, abra nossos ouvidos. Para compreendermos os direcionamentos do coração, e recebamos a graça divina, desbloqueando as bênçãos em nossas vidas. Poderoso, arcanjo Rafael. Regente da cura espiritual. Guie-nos, e ensine a nos defender contra males físicos e espirituais. Capacite-nos a caminhar, por trilhas seguras. Glorioso, arcanjo Uriel. Guardião das riquezas divinas. Envolva-nos, na luz dourada da prosperidade. Deixe-nos ser preenchidos, por essa energia celestial, criando um círculo de luz que atrai riqueza, e prosperidade. Neste momento, honramos o poder de Deus, e de seus arcanjos. Agradecendo, por esta experiência sagrada. Esteja ciente, de que você está protegido pelo círculo de luz, dos arcanjos de Deus. Trilhando, um caminho de prosperidade. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Neste momento sagrado, inclinamos nossos corações, perante a grandiosidade de Deus. Clamando, pelo seu auxílio em nossas vidas. Pedimos que ele destranque, nossos caminhos financeiros. E nos guie, em direção à transformação, e fortaleza necessárias para aprimorar nossa fé. E nos mantermos em sintonia, com sua presença divina. Nós reconhecemos nossa herança divina, e pedimos que Deus cumpra seu propósito, em nossas vidas. Rogamos, que seu poder fortaleça nossas emoções, pensamentos, e ações. Capacitando-nos, a superar nossos erros, e desafios financeiros. Poderoso, arcanjo Miguel. Líder das hostes celestiais, cuja espada flamejante corta todo o mal. Imploramos, por sua proteção. Forme uma barreira impenetrável, à nossa volta, mantendo-nos seguros. Enquanto eliminamos obstáculos, e desbloqueamos nossos caminhos financeiros. Poderoso, arcanjo Gabriel. Mensageiro da justiça divina. Permita, que sua luz branca cristalina, abra nossos ouvidos. Para compreendermos os direcionamentos do coração, e recebamos a graça divina, desbloqueando as bênçãos em nossas vidas. Poderoso, arcanjo Rafael. Regente da cura espiritual. Guie-nos, e ensine a nos defender contra males físicos e espirituais. Capacite-nos a caminhar, por trilhas seguras. Glorioso, arcanjo Uriel. Guardião das riquezas divinas. Envolva-nos, na luz dourada da prosperidade. Deixe-nos ser preenchidos, por essa energia celestial, criando um círculo de luz que atrai riqueza, e prosperidade. Neste momento, honramos o poder de Deus, e de seus arcanjos. Agradecendo, por esta experiência sagrada. Esteja ciente, de que você está protegido pelo círculo de luz, dos arcanjos de Deus. Trilhando, um caminho de prosperidade. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. E nos mantemos em sintonia, com sua presença divina. Nós reconhecemos nossa herança divina, e pedimos que Deus cumpra seu propósito, em nossas vidas. Rogamos, que seu poder fortaleça nossas emoções, pensamentos, e ações. Capacitando-nos, a superar nossos erros, e desafios financeiros. Poderoso, arcanjo Miguel. Líder das hostes celestiais, cuja espada flamejante corta todo o mal. Imploramos, por sua proteção. Forme uma barreira impenetrável, à nossa volta, mantendo-nos seguros. Enquanto eliminamos obstáculos, e desbloqueamos nossos caminhos financeiros. Poderoso, arcanjo Gabriel. Mensageiro da justiça divina. Permita, que sua luz branca cristalina, abra nossos ouvidos. Para compreendermos os direcionamentos do coração, e recebamos a graça divina, desbloqueando as bênçãos em nossas vidas. Poderoso, arcanjo Rafael. Regente da cura espiritual. Guie-nos, e ensine a nos defender contra males físicos e espirituais. Capacite-nos a caminhar, por trilhas seguras. Glorioso, arcanjo Uriel. Guardião das riquezas divinas. Envolva-nos, na luz dourada da prosperidade. Deixe-nos ser preenchidos, por essa energia celestial, criando um círculo de luz que atrai riqueza, e prosperidade. Neste momento, honramos o poder de Deus, e de seus arcanjos. Agradecendo, por esta experiência sagrada. Esteja ciente, de que você está protegido pelo círculo de luz, dos arcanjos de Deus. Trilhando, um caminho de prosperidade. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada, pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Neste momento sagrado, inclinamos nossos corações, perante a grandiosidade de Deus. Nós, clamando, pelo seu auxílio em nossas vidas. Pedimos que ele destranque, nossos caminhos financeiros. E nos guie, em direção à transformação, e fortaleza necessárias para aprimorar nossa fé. E nos mantermos em sintonia, com sua presença divina. Nós reconhecemos nossa herança divina, e pedimos que Deus cumpra seu propósito, em nossas vidas. Rogamos, que seu poder fortaleça nossas emoções, pensamentos, e ações. Capacitando-nos, a superar nossos erros, e desafios financeiros. Poderoso, arcanjo Miguel. Líder das hostes celestiais, cuja espada flamejante corta todo o mal. Imploramos, por sua proteção. Forme uma barreira impenetrável, à nossa volta, mantendo-nos seguros. Enquanto eliminamos obstáculos, e desbloqueamos nossos caminhos financeiros. Poderoso, arcanjo Gabriel. Mensageiro da justiça divina. Permita, que sua luz branca cristalina, abra nossos ouvidos. Para compreendermos os direcionamentos do coração, e recebamos a graça divina, desbloqueando as bênçãos em nossas vidas. Poderoso, arcanjo Rafael. Regente da cura espiritual. Guie-nos, e ensine a nos defender contra males físicos e espirituais. Capacite-nos a caminhar, por trilhas seguras. Glorioso, arcanjo Uriel. Guardião das riquezas divinas. Envolva-nos, na luz dourada da prosperidade. Deixe-nos ser preenchidos, por essa energia celestial, criando um círculo de luz que atrai riqueza, e prosperidade. Neste momento, honramos o poder de Deus, e de seus arcanjos. Agradecendo, por esta experiência sagrada. Esteja ciente, de que você está protegido pelo círculo de luz, dos arcanjos de Deus. Trilhando, um caminho de prosperidade. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. E nos mantemos em sintonia, com sua presença divina. Nós reconhecemos nossa herança divina, e pedimos que Deus cumpra seu propósito, em nossas vidas. Rogamos, que seu poder fortaleça nossas emoções, pensamentos, e ações. Capacitando-nos, a superar nossos erros, e desafios financeiros. Poderoso, arcanjo Miguel. Líder das hostes celestiais, cuja espada flamejante corta todo o mal. Imploramos, por sua proteção. Forme uma barreira impenetrável, à nossa volta, mantendo-nos seguros. Enquanto eliminamos obstáculos, e desbloqueamos nossos caminhos financeiros. Poderoso, arcanjo Gabriel. Mensageiro da justiça divina. Permita, que sua luz branca cristalina, abra nossos ouvidos. Para compreendermos os direcionamentos do coração, e recebamos a graça divina, desbloqueando as bênçãos em nossas vidas. Poderoso, arcanjo Rafael. Regente da cura espiritual. Guie-nos, e ensine a nos defender contra males físicos e espirituais. Capacite-nos a caminhar, por trilhas seguras. Glorioso, arcanjo Uriel. Guardião das riquezas divinas. Envolva-nos, na luz dourada da prosperidade. Deixe-nos ser preenchidos, por essa energia celestial, criando um círculo de luz que atrai riqueza, e prosperidade. Neste momento, honramos o poder de Deus, e de seus arcanjos. Agradecendo, por esta experiência sagrada. Esteja ciente, de que você está protegido, pelo círculo de luz, dos arcanjos de Deus. Trilhando, um caminho de prosperidade. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos, e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Pelo poder de arcanjo Miguel, e a espada flamejante da proteção divina. Eu decreto, que todos os males sejam afastados, de minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha mente se abra, para os direcionamentos divinos, e a sabedoria do coração. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha saúde espiritual, seja restaurada. E que eu esteja protegido, contra todos os males físicos e espirituais. Em nome do círculo de luz divina. Eu decreto, que estou seguro e protegido, em todos os momentos. E que nenhum mal pode me atingir. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que a riqueza e a prosperidade, fluam abundantemente, em minha vida. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todos os obstáculos em meu caminho financeiro, sejam removidos. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha vida financeira, seja alinhada, com os planos de Deus. Pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha fé seja fortalecida, a cada dia. Com a luz azul, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que todas as áreas da minha vida, sejam transformadas para melhor. Guiado, pela justiça divina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que minha jornada espiritual, seja iluminada, pelo conhecimento, e pela compreensão. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que estou em constante evolução espiritual. E que minha vida está alinhada, com a vontade de Deus. Com a proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que sou grato, por todas as bênçãos em minha vida. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que compreendo as lições espirituais, que a vida me apresenta. Em nome do círculo de luz. Eu decreto, que a gratidão é a chave para receber mais bênçãos divinas em minha vida. Com a luz branca cristalina, de arcanjo Gabriel. Eu decreto, que o amor divino, flui em meu coração. Trazendo paz, e harmonia. Guiado, pela luz verde esmeralda, de arcanjo Rafael. Eu decreto, que minha alma está curada, e em paz. Pela proteção, de arcanjo Miguel. Eu decreto, que estou rodeado pelo amor, e pela serenidade de Deus. Pela luz dourada, de arcanjo Uriel. Eu decreto, que reconheço a abundância que me rodeia. Estou envolto, por uma barreira de proteção, que atrai abundância e prosperidade, para minha vida. Honrado seja Deus. E seus arcanjos celestiais, que abençoam nossas vidas, com a energia sagrada do círculo de luz. A proteção, e o poder divino de Deus, estão sempre ao nosso redor. Iluminando nossos caminhos, e nos guiando para abundância, prosperidade, fé, transformação. Gratidão, amor e paz. Que essas palavras e decretos, sejam constantes em nossos corações e vidas. Manifestando, a vontade divina em cada passo que damos. Que assim seja. Amém. Abra os olhos. E agradeça a Deus, por este momento divino. Não se esqueça de deixar nos comentários. A sua ajuda é muito importante. Compartilhe este vídeo, com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like, e ative o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração, a chegar a mais pessoas. Gratidão.